Gente, olha, eu não sei nem como vir aqui falar com vocês isso. Então, desde ontem, na parte da manhã, o meu número foi hackeado. Eu não tive acesso, gente, ao meu WhatsApp, não era eu. O meu Instagram, não era eu. O meu e-mail também, quem mandou mensagem no meu e-mail. Eu não tenho acesso nem ao meu e-mail, ainda não consegui recuperar, mas eu vou recuperar. E assim, eu fiz de tudo, gente, pra tentar recuperar aqui o Instagram. Porque quanto mais tempo rolasse, mais pessoas iam cair no golpe. E o Del Barreto foi a pessoa que solucionou o meu problema. E fica aqui a minha indicação pra vocês também. Quem conhece alguém que esteja passando por isso. Gente, ele solucionou o meu problema muito rápido, de verdade. Minha eterna gratidão ao Del Barreto. Vou deixar o arroba dele aqui. E eu tô muito triste, gente, pelas pessoas que caíram no golpe. Eu ainda não tenho, assim, dimensão em tantas pessoas que foram. Mas agora sou eu, gente. Pelas pessoas que caíram no golpe, eu ainda não tenho, assim, dimensão em tantas pessoas que foram. Mas agora sou eu, tá? Consegui recuperar o meu Instagram. Eu nem acredito, de verdade, gente. Eu nem acredito. E o Del Barreto não me cobrou nada. É isso, gente. Eu tô de volta. Minha gente. Então, eu tô sumidinha daqui. Por quê? Eu tava lá na minha mãe ontem, dormi lá. Vim pra casa agora. Eu tô sem... Tem um tempinho que eu tô sem internet. Desde quando tudo isso aconteceu, eu tô sem internet. E aí eu consegui... Fala ali com a... Pra poder tentar regularizar a internet hoje. Consegui colocar crédito nesse tipo que eu tô agora. Não consegui ainda recuperar meu WhatsApp. Eu vou tentar recuperar meu e-mail ainda. Mas pra isso eu preciso de internet aqui em casa. Porque eu preciso usar o meu computador. E é isso, gente. Eu não parei ainda, não. Tô tentando ainda resolver a minha vida. Apesar de já ter conseguido recuperar aqui meu Instagram. Eu tenho que organizar minha vida porque eu recebi muitos e-mails. Sendo que assim, eu consigo ler quando chega. Mas pra clicar, pede pra eu poder entrar, né? Logar novamente. Sendo que mudaram a minha senha. Mudaram... Mudaram tudo, gente. E a Claro. A Claro, ela simplesmente... Simplesmente cancelou o meu número. E eu tentei de tudo pra poder recuperar e nada. Nada. Então, assim, eu vou ver o que eu faço da minha vida. Mas eu vou aparecer, tá? Ah, consegui colocar crédito. Então eu tô com internet do chip. E vou dar mais as caras aqui. Eu tava com saudade de vocês, cara. Ai, meu Jesus amado. Gente, eu assim, não desconfiei de nada. Nada. Meu telefone simplesmente ficou sem sinal nenhum. Depois de um tempo... Acho que uma hora, mais ou menos, depois... O Edgar liga pra irmã dele. A irmã dele vem, traz o telefone dela e fala... O teu Instagram foi hackeado? Eu falei... Mas por quê? Ah, tão vendendo um monte de coisa. E eu, como tava sem internet e Wi-Fi... Fiquei sem saber o que fazer. Na mesma hora, eu peguei e fui lá na minha mãe. Que na minha mãe tinha um Wi-Fi. E não conseguia mais entrar no WhatsApp, nem no Instagram, nem no meu e-mail. Então, assim, eles foram rápidos, gente. Extremamente rápidos. Mas isso tá acontecendo com muito... Estou dando preferência pras pessoas que têm bastante seguidor. Porque, consequentemente, eles vão ter vendas com isso. Mas a gente precisa ficar em observação. Eles desativaram todos os comentários da foto. Eu não botei a minha cara aqui falando... Olha, gente, é a minha prima. É a minha irmã que tá vendendo. Em nenhum momento. O que eles fizeram? Eles usaram stories antigo meu. Pra poder ter mais credibilidade com as pessoas aqui. Tipo assim, as pessoas acreditarem lá. Ela tá aparecendo. Mas em nenhum momento eu falei. Então, fiquem atentas, gente. Eles estão fazendo com muitos Instagram isso. Protejam a conta de vocês. Eu já tinha protegido com esses dois fatores. Que eles pedem pra segurança. Mas não adiantou. Porque eles já queriam o meu número.